Ah, vamo que vamo, porra, ai, caralho! Bota com força, caralho, que a puta vai te dar Amor é só de mãe, pode, pode macetar Amor é só de mãe, pode, pode macetar É por isso que eu não falo nada Eu fico quieto, só fico olhando na hora do sexo, eu meto a porrada Na tcheteca tu toma botada, na costela tu toma socada Na tcheteca tu toma botada, vai? Na costela tu toma socada, toma socada Toma socada, toma socada Incorporei, ah! Incorporei André Surak, eu quero ver tu aguentar Quero, 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 quero ver tu aguentar A E.J. e o Wally, o bruxo do Mandela O bruxo do Mandela O bruxo do Mandela A E.J. e o Wally, o bruxo do Mandela A pipoquinha ela pede que empurra A pipoquinha ela pede que bota Vai, composição você gosta Tá com a música, composição você gosta Tá com ela com a música, composição você gosta Tá com a música, composição você gosta A pipoquinha ela pede que empurra A mim voa rinse que bota Vai, composição você gosta Tá com a música, composição você gosta Tá tendoaque,ктo white Pra botar no whip book é bota, bota Pra botar na pipa que muda muda Pra botar na pipa que muda muda Pra botar na pipa que muda muda Toma sucada